Bom, o relator da CPI, Renan Calheiros, confesso que é muito difícil, Silvio, Constantino e eu não gostamos de acompanhar essa CPI, a gente fica ali tentando tomar um antiácido para aguentar, é um espetáculo horrível. E o senador Renan Calheiros fez graves acusações contra o senhor, isso ontem, né, que o senhor é o comandante de um dos maiores esquemas de roubalheiras e merece ser exemplarmente punido. Eu gostaria de saber como é que o senhor responde ao senador Renan Calheiros. Renan Calheiros está desesperado, porque depois de ouvir tantas pessoas, ninguém, nenhum dos ouvidos da CPI confirmou a narrativa dele, ninguém. Todos negam a tentativa de construção da narrativa da CPI de que tem corrupção no governo, não tem, de que teve desvio, de que teve má fé, de que teve nada. Todos os depoimentos são contra a narrativa e eles ficam desesperados, obviamente, porque está acabando o prazo, ele tem que fazer um relatório e não tem fundamento para o seu relatório. Eu, naquele dia, ontem, pela manhã, eu coloquei no meu Twitter, né, Renan enganou a Carmen Lúcia, né, a ministra Carmen Lúcia, eu fiz uma ação contra o vazamento de dados sigilosos meus na CPI, especialmente o relatório do COAF, naquele momento, já foram quatro vazamentos até agora, e ele respondeu à CPI, a CPI respondeu à ministra Carmen Lúcia de que ninguém havia acessado o sistema. Obviamente, a ministra Carmen Lúcia despachou, né, até eles alegaram que eu talvez não tivesse cuidado dos dados, eu nem tive acesso a esse relatório. Bom, depois de dois dias, a CPI fala, não, dois serviços funcionários ligados ao Renan Calheiros tiveram acesso ao relatório. Dois dias de atraso para informar a ministra, depois que ela já tinha despachado. Absoluta má fé, pilantragem. Não é possível que a CPI queira ter essa desfaçatez de enganar o Supremo Tribunal Federal com os recursos que nós fazemos ao Supremo, por quê? Quem mandou instalar a CPI? Supremo Tribunal Federal. Ele tem que cuidar para a CPI não se tornar esse tribunal de exceção que está se tornando. Então, o Renan está desesperado, ataca, né, e o repórter perguntou para ele, mas o senhor vai enquadrar o deputado Ricardo Barros em que, então? Ah, não sei, estamos vendo. Ele não tem nada contra mim, zero.